Bom, rapaziadinha, é o seguinte, mano, hoje é um vídeo muito diferente, eu acho que nunca ninguém nem gravou isso, mas eu vou gravar pra vocês. É uma coisa meio que peculiar, eu acho que muita gente tem curiosidade, tá ligado? Então, esse vídeo vai pros fãs de verdade. Sky, você conta ou eu conto? Rapaziada, a Sky, quase todas as noites, aqui na casa, ela dorme comigo, tá ligado? E hoje eu cheguei, mano, e ela já tava aqui na minha cama, me esperando, tipo, desse jeito que vocês tão vendo aí. Né, bebê? Né, nê, nê? Mano, ela fica, tipo, toda dengosa, e hoje eu vou gravar isso pra vocês, eu vou passar uma noite com a Sky, eu vou dormir com ela, eu vou deixar a câmera gravando pra ver se ela faz alguma coisa diferente. Mano, é uma coisa meio que peculiar? É, mas eu vou gravar pra vocês, eu dormindo, e o melhor de tudo, com a Sky. Mano, olha que bicho mais lindo, tá mandando a bandeira, tá mandando esse bico. Gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo de verdade, eu acho que não é um vídeo que vocês tão acostumados a ver, né, Sky? Que, meu bebê? Que, meu nenê? Que, meu nenêzão? Cadê a barriga? Cadê a barriga? Ai, que barrigão você tem. Rapaziada, vai ser muito massa daí, Júlio. Vem, Sky, vem da porta. Você vai ficar aí? Não vai ficar na cama, não? Como que o povo vai descer dormindo? Vem cá, Sky, vem. Vem. Pode vir. Não, aqui em cima, bebê. Como o povo vai te ver, bebê? Vem, pode vir. Vem. Pode vir. Vem. Ela vai ficar tentando pelos cantos, velho. Que isso? Sky, ô, bebê. Ô, nenêzinho. Rapaziada, a Sky, mano, ela é muito dengosa, tá ligado? Ô, bebezinho, vem aqui. Vem, Sky. Vem. Isso. Boa, menina. Boa, menina. Vem. Vem aqui, vem. Vamos dormir? Vamos dormir? Vamos dormir, bebê? Ai, que coisa gostosa. Mano, olha isso, rapaziada. Ela sempre fica assim, tá ligado? Eu coloco um desenho ali pra assistir. Eu não sei porquê, mas só durmo com o desenho. Acho que é mais gostoso. E aí a Sky fica assim, ó. Ficou doitado com ela. E nós dois dormem. E se eu levanto da cama, ela levanta junto, tá ligado? Alexa, desligar todas as luzes. Tudo bem. Opa. Alexa, ligar luz LED. Tudo bem. Aí, top. Acho que eu vou deixar assim. Acho que vocês conseguem ver. Dormiu já, Zezé? Fica aí. Rapaziada, eu vou trocar de roupa. E, mano, deixa muito like nesse vídeo. É um vídeo diferente, mano. Vocês querem vídeo diferente? Tô trazendo. Demorou? Já, meu. Vou trocar de roupa rapidão. Tá vendo, rapaziada? Ela vem me seguindo, velho. Que isso? A Sky vem seguindo. Vem cá, Sky. Olha como que ela fica, gente. Eu juro que ela é assim de noite. Mano, esse lado da Sky eu acho que vocês não conheciam. Mano, olha do jeito que ela é. Ó, juro. Olha isso. Ai, que dico, gostoso. Oxe, é. Ai, que barrigão. Olha lá, Pac... Eu não aguento vocês, Sky. Eu não aguento, rapaziada. Todo lugar que eu vou, a Sky vai. Quer que eu vou no banheiro? Eu vim no banheiro, você vai ver. Quer vir? Olha que lente que ela vem. Pode vir. Ai, que coisa, gostoso. Ai, 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 ai. Ai, que coisa, gostoso. Quando a Sky aí tá na parte da noite, ela não gosta de ficar brincando agitada. Eu acho que ela gosta de receber carinho, tá ligado? Cadê Nini? Tá vendo? Ela deita e se abre as pernas todas. Vai, sai. Vai lá que eu vou me trocar. Mano, ela vai com uma cara de triste. Pra fora. Vê se eu aguento com isso, gente. Vê se eu aguento com essa fofura de cachorro. Ó, ó. Ó, ó, ó. Vim, vida. Rapaziada, hoje eu vou mostrar o jeito que a Sky é. Porque, mano, não é possível uma cachorra ser tão carinhosa desse jeito. Vou me trocar e eu já venho. Ô, Nego! Ó, cadê a pinceja? Vim aqui, minha cachorra. Ó, que coisa gostosa. Ui, 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 ui. Ai, que coisa linda. Você é muito linda. Tem xixi, né, deslamada? Vou se mijando toda. Rapaziada, essa aqui é a Sky. Sky. Vem cá, vem. Vem aqui, velho, rapaziada. Vem. Vem aqui. Mano, olha isso aqui. Ó. Oi, ai. Oi, Nenê. Oi, Nenê. Mano, olha isso aí. O Sky, ela é muito dengosa. Né, Sky? Quem é o Nenê? 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 Hum? Quem é o Nenê? Quem é o Nenê? Vem cá. Vem cá que eu vou te dar um monte de carinho nessa sua barriga. Mano, o Sky, ele é muito... Tipo, ela não fica mordendo. Tá ligado? Ela não fica brincando de morder quando ela tá querendo carinho. Ela fica querendo a sua carinha, tá ligado? Ela vira a sua barriga pra cima. Ó, ela fica virando a sua barriga pra cima. Negócio de carinho. Gostou? Eu queria gravar esse vídeo pra vocês, rapaziada. Porque, tipo, às vezes vocês gostam de ver o Nenê com quem sabe o cachorro é. Quando ela vai dormir. Tá ligado? Tipo, é um vídeo bem aleatório, mano. Tipo, tá ligado? Não tem muito bagunz. Se você quiser, até sair do vídeo eu deixo. Mas você tá gravando mais pra mim. Quem é o bebezão? Quem é o bebezão? Quem é o bebezão? Quem é o bebezão? Vamos? Tá vendo como ela fica? Ela fica, tipo, seguindo, andando, pra lá e pra cá. Agora eu vou deitar, rapaziada. Você vai ver. É muito engraçado. Primeiro eu tiro essas coisas que fica na minha cama. Sky! Vem cá, vem! Tira essas coisas que eu não gosto de dormir com tudo isso aqui, não. Vem, Sky. Sky! Vem! Vem, bebezão! Vem! Ui! Ai, que coisa mais gostosa! Ai, que coisa gostosa! E aí? Vem, gay. Vem! Vem, vem! Ai, que coisa gostosa! Ai, que coisa gostosa! Eu acho que era um bagulho que vocês não sabiam, né, gente? Eu acho que é por isso que eu queria gravar pra vocês. Porque normalmente, mano, eu chego cansado. Sabe quando você só precisa... Tipo, fazer um carinho... Tipo, fazer um carinho... A Sky, mano, é um cachorro bem sentimental, tá ligado? Tem uma vez que eu briguei com ela. Lá na casa antiga, eu tinha a minha Porsche. Mano, eu demorei a conquistar a confiança dela de novo. Porque eu tava lavando a Porsche. Ai, na hora que eu terminei de lavar, a Sky entrou dentro do carro, véi. E quem lembra, na casa antiga, ela ficava correndo atrás dos cavalos do Renato e ficava suja de terra. Muito suja de terra. Eu tinha acabado de lavar o carro inteiro, eu tava atrasado pra sair. Ela pulou no banco da frente e na hora que eu fui tirar ela, ela pulou pro outro banco. E aí eu fui no outro lado pra tirar ela, pulou pro banco de trás. Meu, ela sujou tudo o carro por dentro. Era caramelo, tá ligado? Aí, rapaziada, eu briguei com a Sky. Né, Dengo? Mano, eu falei o moço, falei a Sky... Briguei, né? Meu, ela sumiu. Ela sumiu. Ela foi, tipo, lá pra um canto. E eu chamava ela pra brincar com a bolinha, fazer alguma coisa, e ela não vinha. Aí eu comecei a caçar ela na casa. Na hora que eu achei, ela tava exatamente assim, ó. Eu vou mostrar do jeito que ela fica. Eu juro por Deus. Quer ver eu brigar com ela? Sky, desce. Vai. Ó, já faz manha. Se liga. Sky, vai pro canto. Vai. Ó, ó. Vai. Chega. Não. Ó. Mano, olha isso. Ó. É isso. É essa cara aqui, ó. Mano, eu não aguento. Eu não aguento, meu pichuto. Ai, que coisa... Ai, que coisa gostosa, meu Deus. Mano, a Sky é muito diferente, mano. Vocês não tá entendendo a cachorra que nós temos. É, rapaziada, vocês entenderam o que eu tô falando? Do jeito que a desgramada é? Sky, vem, pode vir. Vem. Tchau. Esse lado aqui agora. Ei. Agora você vai fazer drama. Mano, olha onde que ela deitou. Você vai fazer drama mesmo. Só porque eu briguei com você. É isso. Ei. Ô, é brincadeira. Ela vai fazer o drama dela. Mano, a Sky é muito sentimental. Você briga com ela, ela demora pra fazer as pazes. Sky. Vem, Sky. Vem. Vem, cachorrinho, gordura, meu pai. Vem. Vem. Vem, Sky. Vem, Sky. Vem, vem, vem. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, tá comigo? Vem. Vem, 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 vem. Para de entrar pra lá e pra cá e não subir. Vem, 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 vem. 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 Imagina o dia que eu briguei com ela por causa da Porsche. Ela não vem. Vem, princesa. Bom, como eu conheço a cachorra que eu tenho, ela não vai vir. Você é muito manhosa, tá bom? Vem cá. Vem, vem. Ai, que coisa linda. Ai, que coisa linda. Tá vendo como ela já se solta? Ai, que coisa linda. Sendo que subir, né? Só vagabundinho. Ai, que coisa linda. Ai, que, ai, ai. Ai, que cachorro gostoso. Ai, que cachorrinho gostoso. É isso, rapaziada. Agora eu vou dormir com a Sky. Ai, que lambida coitosa. E boa noite, rapaziada. Se vocês quiserem assistir aí, é nóis. Vem, bebê. Vem, bebê. Vem. Você vai ficar aí. Vamos comer. Diminuiu o ar. Coloquei uma Netflix. Vamos colocar um incrível mundo de Gumball. Tchau, obrigado. Primeira coisa que tá tendo. Vai pra lá. Bom, rapaziada. É isso. Eu e o Sky aqui. Que eu dar tchau pra vocês. Que a gente vai dormir agora. Boa noite, galera. E se vocês quiserem ficar xixindo, nós dormir, eu deixo. Tá bom? Beijo. Boa noite. Boa noite. Bom dia, rapaziadinha. Olha só quem acordou. Mano, ela acorda e sempre faz isso. Ela quer sair. Não importa a noite que ela esteve. Ela quer sair. Tchau, Sky. Eu acho que ela quer mijar alguma coisa. Tipo, ela não mija aqui dentro. Ela vaza e vai embora. Ai, Sky. Bom dia, rapaziada. Desligou um pouquinho que eu dormi muito tarde ontem. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Valeu, falou aí. Juuui. Tchau, tchau.